Olá, amigos! Professor Demóclis Rocha aqui. Me pediram para resolver essa equação e eu decidi atender esse pedido. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Para aulas particulares de matemática comigo, o contato está na descrição. Vamos lá! Temos aqui essa equação envolvendo frações. Os denominadores são 3, 4 e 6. Só de olhar para esses denominadores, eu já gostaria de observar que o MMC deles, o menor múltiplo comum, A3, 4 e 6, vale 12, né, galera? 12 é um múltiplo de 3, ele é 4 vezes 3. 12 é um múltiplo de 4, ele é 3 vezes 4. E 12 é um múltiplo de 6, ele é 2 vezes 6. Eu vou utilizar o MMC desses denominadores para ajudar na resolução dessa equação. Mas, é claro, existem outras técnicas, né, galera? Eu vou colocar um traço grande de fração para o primeiro membro da equação e vou colocar outro traço de fração para o segundo membro da equação. A gente vai ter uma igualdade de duas frações. O denominador de cada lado vai ser justamente o MMC, que vale 12. Agora, veja só como eu vou raciocinar. 12 dividido por 3 é 4. Então, eu vou multiplicar esse numerador aqui por 4. Veja só com o que eu vou ficar. 4 vezes 2x dá 8x. Aqui está. 4 vezes mais 5 dá mais 20, que eu vou anotar em seguida. Pronto. Terminei com essa fração aqui. Agora, eu vou para a próxima fração. 12 dividido por 4 é 3. Então, eu vou multiplicar esse numerador aqui por 3. Veja com o que eu vou ficar. 3 vezes x é 3x. Então, eu vou colocar aqui, mais 3x. 3 vezes menos 3 é menos 9, que eu vou escrever em seguida. Pronto. Agora, do outro lado, com essa fração aqui, veja com o que a gente vai ficar. 12 dividido por 6 é 2. Aí, eu vou multiplicar esse numerador por 2. Acompanhe. 2 vezes 5 é 10, que eu escrevo bem aqui. Pronto. Essa equação é equivalente à equação original, porém, ela é mais simples, porque como os denominadores são iguais, a gente vai poder cancelar esse 12 com esse 12 e a gente vai trabalhar simplesmente com o que sobrou. Em cima, sobrou o que? 8x. Eu vou só repetir, tá? Mais 20, mais 3x, menos 9. Do outro lado, tudo isso vai ser igual a 10. Ótimo. Agora, veja só. Bem, aqui eu tenho 8x e aqui eu tenho mais 3x. No total, isso vai me fornecer 11x. Aqui está. Agora, veja bem. Aqui eu tenho 20. Aqui eu tenho menos 9. Mais 20, menos 9, quanto que é? É igual a mais 11. Então, aqui está. 11x mais 11 é igual a 10. Ótimo. Vou trazer essa equação para cá. Esse 11 que a gente tem aqui, ó, com sinal de mais, a gente pode jogar para o outro lado com sinal de menos. Não é verdade? Então, vamos ficar com 11x igual a quanto? Do outro lado, a gente tinha 10. Só que esse mais 11 foi para o outro lado como menos 11. Então, ficamos com 10 menos 11. Beleza? Do lado esquerdo temos 11x. Tudo isso vai ser igual a quanto? Bom, 10 menos 11. Repetindo. 10 menos 11 resulta em menos 1. E aí, professor? Agora, veja só. Aqui eu tenho 11x. Esse 11 está multiplicando x. A gente joga para o outro lado dividindo. Vamos ficar com x igual a quanto? Uma fração, o numerador é menos 1 e o denominador é 11. Só que esse menos eu posso colocar na frente da fração. Então, nossa solução é menos 1 sobre 11. O conjunto solução da equação é formado pelo elemento menos 1, 11 avos. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!